Pobo abençoado, que tempo tão poderoso, bem-vindo ao nosso culto do meio da semana e nesta semana nós queremos, nesta noite nós queremos celebrar os feitos do Senhor o Senhor fez uma coisa muito poderosa nesta terra o Senhor usou os seus servos para estabelecer que a igreja precisa retornar ao arrependimento que as pessoas precisam receber Jesus Cristo de Nazaré e se preparar em santidade para a gloriosa vinda do Messias o Senhor hoje usou os seus servos para levantar dois aleijados em um único dia é um tempo muito poderoso na igreja um deles eu na verdade enviei um texto eu enviei um texto um deles eu enviei um texto quando o pedido de oração veio então eu respondi com um texto dizendo está bem eu decretei o eterno sangue de Jesus e quando o texto chegou ele levantou e saiu andando então este é um tempo tão temível na história da igreja nós estamos trending no Twitter número um globalmente e também número um no Quênia na Alemanha número um e trending na Itália aleluia trending globalmente agora neste momento os dois aleijados que foram levantados em um único dia estão trending globalmente é número um é número um tem sido número um globalmente através de todo dia novamente durante todo este dia nós temos sido número um no Twitter povo abençoado e é por isso que nesta noite esta noite é uma noite muito poderosa povo abençoado onde agora nós queremos celebrar os feitos de Deus nós queremos entrar nesta grande celebração que aconteceu em Bomet e também em Limúro em toda esta terra porque esta visitação é muito maior do que o Quênia é uma visitação global que está acontecendo na casa do Senhor então o mundo inteiro esta é uma grande visitação para a terra inteira uma grande visitação para o corpo de Cristo então povo abençoado esta é uma grande visitação para toda a igreja de Cristo e este é um tempo tão maravilhoso um tempo muito temível também na casa do Senhor então povo abençoado nesta noite nós iremos diretamente à celebração e eu estou esperando para o Swahili traduzir aquilo que eu disse até agora esta visitação eu disse é maior do que o Quênia para todo o corpo de Cristo mas de qualquer modo povo abençoado que tempo para estar vivo nesta terra e eu quero compartilhar estas tremendas visões que o Senhor compartilhou comigo nesta noite passada o que o Senhor falou com a igreja hoje mas um tempo muito poderoso o Senhor está me mostrando aqueles aleijados andando durante a noite no sonho dois aleijados levantados em um único dia muito, muito, muito poderoso novamente eu disse dois aleijados levantados em um único dia povo abençoado que tempo poderoso na igreja o Messias está vindo o Messias está vindo e é por isso que nesta noite eu vou compartilhar com vocês o que o Senhor falou e é muito crítico nesta noite muito crítico mesmo mas o mais importante é que nós vamos celebrar nesta noite e é por isso que nós até mesmo cancelamos o jejum para que a terra possa celebrar os feitos de Deus que tempo tão poderoso na história da igreja que tempo tão poderoso na casa do Senhor quando o Senhor está visitando a igreja e entretanto os juízos estão acontecendo em muitas nações decretados por estes que estão falando com vocês então povo abençoado muito brevemente nós iremos ao juízo da Nigéria primeiro porque eles mostraram um clipe mais curto a respeito do último mas agora nós vamos cobrir toda a matéria estamos prontos com todo o espectro mas então povo abençoado as nações estão sendo julgadas e entretanto o Senhor está visitando vocês deste outro lado recebam a visitação de Deus enquanto Deus ainda ama vocês porque até mesmo as nações que estão sendo julgadas por estes dois profetas são criadas pelo Senhor de Jehová elas foram criadas pelo Senhor Yahweh eles são filhos de Deus então quando o Senhor demonstra graça e misericórdia neste tempo por favor recebam por que? porque se ele retirar a graça é inacreditável mas agora nós estamos tão felizes e celebrando nesta terra por causa da tremenda visitação na casa que dois aleijados possam ser levantados em um único dia aleluia entretanto na semana passada foi um aleijado por dia três dias consecutivos o Senhor é muito claro ele está dizendo que o Messias está vindo vamos celebrar esses aleijados então eu voltarei para falar para vocês a mensagem crítica que o Senhor me deu nesta noite a respeito da vinda do Messias então povo abençoado o Senhor Deus Pai falou comigo nesta noite passada há três conversas que eu quero compartilhar nesta noite passada o Senhor Yahweh falou comigo de uma forma muito tremenda a primeira conversa é que ele trouxe estes aleijados para mim durante a noite e a voz disse veja os aleijados que você levantou nesta terra a segunda conversa então eu vi a glória do Senhor o Senhor me levantou acima da terra então eu vi a glória do Senhor visitar a terra mas desta vez eu estava vendo a glória de cima e ele visitou mais como um funil super glorioso e branco da mesma forma como ele visitou em Kisumu mas eu estava vendo de cima desta vez e ele visitou a terra então depois disso ele falou por vós e essa é a terceira conversa então ele disse lembre-se da ascensão de Cristo Deus Pai Deus Pai Jehová Elohim o Santo Deus de Israel o mais terrível Deus de Israel o bendito de Israel então ele falou por vós quando a sua glória veio e tocou o chão visitou a terra eu estava de cima e eu vi de cima do topo e então ele disse lembre-se da ascensão de Cristo então eu entendi que o Senhor me mostrou o arrebatamento da igreja quando a igreja é levada para cima então eu estava olhando a glória deles a glória a gloriosa ascensão deles e ele disse lembre-se da ascensão de Cristo então eu entendi que o que eu estou olhando aqui é o arrebatamento o Messias levando a igreja a glória era inacreditável esmagadora e ele me levantou bem alto nos céus então eu os vi vindo era como o topo eles estavam vindo de uma forma muito massiva com a glória de Deus a primeira conversa foram os aleijados que vocês estão vendo hoje então a segunda conversa a glória de Deus a glória de Deus o super resplendor e glória de Deus que visitou a terra e ele estava neste formato desta forma de funil mas eu estava olhando de cima do topo da cobertura e o super resplendor daquela glória então a terceira conversa agora é a voz do próprio Deus Pai quando ele disse lembre-se da ascensão de Cristo então eu entendi que aquilo que eu estava observando era o arrebatamento da igreja a igreja está ascendendo para a glória a igreja está ascendendo para dentro do reino de Deus aleluia então este é o tremendo tempo no qual nós estamos povo abençoado e nós não temos muito tempo eu teria dado uma mensagem aqui nesta noite mas vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 4 1 Tessalonicenses capítulo 4 quando nós chegarmos lá nós vamos ler os versículos 16 e 17 1 Tessalonicenses capítulo 4 16 e 17 quando vocês chegarem lá nós vamos ler juntos ele diz era isto que eu estava vendo nesta noite passada em uma tremenda visão é isto pois o Senhor mesmo descerá do céu o super resplendor da glória que veio desde o céu e visitou a terra e veio em direção à terra lembre-se que eu estava vendo do topo de cima então o Senhor me levantou no céu então eu estava vendo de cima eu estava vendo a cobertura o topo então ele não tocou não chegou na terra mas ele os puxa então ele sai com o resplendor dele ele sai do solo e eles se conectam com a glória do Senhor no céu é por isso que você vê que essa glória agora toca na terra mas essencialmente ele vem e para no ar aqui no céu mas porque a sua glória os puxa a glória os puxa dos túmulos então esses são agora que estão que ressuscitam e são trasladados e depois de serem trasladados então todos são puxados em direção à glória do Senhor então esta é a razão pela qual a glória do Senhor toca na terra porque então eles agora são puxados de cima debaixo da terra para a glória do Senhor era isso o que eu estava vendo nesta noite passada era isso o que eu estava vendo na noite passada nesta tremenda visão esta é uma conversa tão temível o dia D a hora da verdade está prestes a acontecer a hora da verdade está prestes a surgir sobre a face da terra o momento real está prestes a acontecer então ele diz pois o Senhor mesmo descerá do céu com a palavra de ordem com a voz do arcanjo e com o ressoar da trompeta isso não parece alguém que está vindo da cruz isso não parece com alguém vindo da banjador em Belém isso não parece alguém que está vindo para discutir com os fariseus isso não soa como alguém que está vindo para pegar o evangelho nos caminhos nas encruzilhadas desta terra isso se parece mais com o rei triunfante o rei da vitória vindo com poupa e circunstância na sua vitória vindo para levar aqueles que são deles que são dele são vitoriosos eles derrotaram o pecado e ele diz pois o Senhor mesmo descerá do céu com a palavra de ordem e com a voz do arcanjo e com o ressoar da trompeta de Deus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro então ele diz e depois disso nós os que estivermos vivos e fomos deixados depois disso nós os que estivermos vivos e fomos deixados significando que os cristãos que morreram em santidade eles vão ressuscitar primeiro eles irão primeiro então os cristãos vivos que são santos os seguirão esta é a cascata este é o protocolo o procedimento que o arrebatamento vai seguir esta é a sequência então depois disso nós os que estivermos vivos e fomos deixados seremos arrebatados juntamente com eles e nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares e então nós estaremos para sempre com o Senhor portanto consolai-vos uns aos outros com estas palavras significando estas palavras de esperança e é impressionante e é impressionante que o Senhor agora está falando ao vivo diretamente do céu com a igreja a respeito deste evento ele está falando com a igreja a respeito deste momento deste momento pivotante dentro do calendário de Deus na história da igreja eu anunciei este evento vez após vez várias vezes repetidamente desde que o Senhor nos enviou para a igreja e você vê muito claramente aqui que há uma cascata que o próprio Senhor vem na sua glória é isto que nós estávamos vendo na noite passada e ele me levantou até os céus então eu estava olhando o topo da glória enquanto a glória descia para a terra descendo em direção à terra e lembre-se que ele chegou no céu aqui em cima é por isso que esta não é a segunda vinda a segunda vinda é quando ele vem para Jerusalém então ele vem para a terra mas desta vez ele fica lá em cima no céu e como bom pastor ele diz eu sou bom pastor as minhas ovelhas conhecem a minha voz e quando eu as chamo elas vêm até mim lembre-se de João capítulo 10 o bom pastor João 10 27 você vai ler o bom pastor e ele diz que as suas ovelhas conhecem a sua voz é por isso que eu digo que o próprio senhor descerá do céu com a palavra de ordem e com a voz do arcanjo e com o ressoar da trombeta de Deus lembre-se que eu compartilhei com você os detalhes da voz de como que o arcanjo vai anunciar antes do senhor aparecer no céu e lembre-se que eu compartilhei o som da trombeta o ritmo da trombeta eu compartilhei isso globalmente então o arcanjo essa visão o senhor me mostrou várias vezes o arcanjo a glória aparece então o arcanjo ele vem primeiro então ele grita e ele diz veja o senhor está prestes a aparecer no céu então depois disso a trombeta soa e o som exato é este que eu vou repetir aqui agora desta forma o som exato da trombeta é o que vocês ouviram eu posso ainda ouvir até agora até mesmo a voz do arcanjo eu publiquei isso em toda parte então este dia será uma realidade algum dia se você vê a forma como os aleijados estão andando levantando e andando no seu espírito na sua alma você pode dizer que algo está prestes a acontecer com a igreja e ele diz depois disso depois disso nós os que estivermos vivos e fomos deixados seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o senhor nos ares então novamente o senhor me levantou nesta noite passada então eu vi a sua glória resplandecente visitando durante a noite este é agora o rei dos reis que eu vi nesta noite passada este é agora o senhor dos senhores vindo para os seus então daqui de cima ele vai gritar ele vai falar com as suas ovelhas e eles vão reconhecer a sua voz aqueles que pertencem a ele vão ouvir e reconhecer a voz dele então eles serão puxados para fora dos seus túmulos ressuscitados eles vão acordar do sono diz a bíblia ressuscitados e receberão corpos eternos glorificados e eles sairão lembre-se que eu vi aquela parte também dos mortos sendo ressuscitados dos túmulos e saindo de dentro do chão em corpos gloriosos e porque eles estão saindo de dentro dos túmulos haverá muito pó e mais tarde eu vi ele subindo para dentro da pura glória de Deus eu vi o resplendor das vestes deles então ele disse depois disso nós os que estivermos vivos e fomos deixados seremos arrebatados juntamente com eles isso significa que os cristãos vivos a cristão viva que estarão que serão santos naquele momento lembre-se que sem santidade ninguém verá o Senhor então os cristãos que estiverem vivos e serão santos naquele tempo serão trasladados como uma transfiguração então eles receberão corpos glorificados e os encontrarão os alcançarão no céu era isso que eu estava vendo nesta noite passada então o Senhor disse lembre-se da ascensão de Cristo Deus Pai disse por vós lembre-se da ascensão de Cristo um tremendo tempo na história da igreja o momento da verdade agora está chegando o momento da realidade está chegando quando nós vamos saber quem realmente é nascido de novo adequadamente e é por isso que nestes dois últimos dias o Senhor falou uma mensagem muito poderosa na qual o Senhor falou a respeito das consequências de não ouvir esta única voz dele e nós voltaremos com esta mensagem para vocês na sexta-feira o que acontece quando você decide não ouvir Apocalipse 22 versículo 11 e ele diz aquele que é ímpio continue sendo ímpio e que o sujo imundo continue sendo imundo e aquele que pratica a justiça continue na prática da justiça e que o santo continue a santificar-se o Senhor está falando aqui muito claramente do fato de que ele chega a um lugar aonde a misericórdia dele acaba ele fica exausto ele se cansa que depois que ele mostrou todos os sinais de que este é ele e aquele que criou os corações ele sabe como convencer os corações e aquele que criou o coração ele sabe exatamente o que pode convencer o coração a crer e aquele que criou o coração ele sabe exatamente o que o coração precisa para poder acreditar então ele diz que o tempo chega quando ele deu todas as evidências que vocês precisam quando você ouve esta voz e você vai para o reino da glória então se você não responder ao chamado a misericórdia e a graça dele então se esgotam quando Deus diz que o agora basta quando você se recusa a ouvir a mensagem que diz arrependam se recebam Jesus sejam santos sejam justos e vivam uma vida separada da corrupção moral da decadência moral deste mundo e se preparar para o reino de Jesus para o reino de Deus se você não ouvir esse toque de despertar então o Senhor diz agora basta agora eu vou realizar o seu desejo já que você quer ir para o inferno então vá para o inferno eu vou te deixar ir para o inferno o tempo chega quando você não ouve isso então ele diz agora basta então ele vai realizar o seu desejo e vai fazer o que você quer vai te mandar para o inferno ele vai realizar o seu desejo se você quer ir para o inferno então ele agora vai permitir que você vá para o inferno no livro de Daniel 2 12 ele diz Daniel 12 versículo 10 abram comigo lá para lermos juntos Daniel 12 10 ele diz muitos serão purificados alvejados e refinados e refinados mas os ímpios continuarão ímpios nenhum dos ímpios entenderá mas os sábios entenderão então o Senhor vem claramente para te dizer que há duas linhagens espirituais que aqueles que vão ouvir a voz do Senhor que está chamando por arrependimento chamando as nações para se arrependerem e se apartarem do pecado e receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador agora e se prepararem santidade para a vinda do reino de Deus ele diz aqueles que estão sendo purificados através deste arrependimento serão purificados através deste arrependimento estarão sendo refinados através deste arrependimento eles têm o seu próprio linhagem eles estão caminhando em direção ao reino de Deus mas ele diz entretanto os ímpios continuarão sendo ímpios e aqueles que escolherem desobedecer esta voz agora a voz que diz eu vi o Messias vindo arrependam-se preparem o caminho e você não obedece você decide continuar na iniquidade no pecado e na perversidade ele diz o tempo agora chega quando ele vai conceder isto para você então agora você estará a caminho do lago de fogo é por isso que no livro de Ezequiel Ezequiel capítulo 3 versículo 27 nós vamos ler muito será bem curto nesta noite será um sermão bem curto nesta noite Ezequiel capítulo 3 27 eu sabia que em algum momento eu ia ter que dar a palavra aleluia para trazer todas estas celebrações para o contexto para trazer em perspectiva por que é que o Senhor está fazendo estas coisas Ezequiel capítulo 3 versículo 27 ele diz mas quando eu falar com você eu abrirei a sua boca e você lhes dirá isso assim diz o soberano Senhor o Yahweh dos exércitos quem quiser ouvir ouça quem quiser ouvir que ouça e quem não quiser ouvir não ouça porque eles são um povo rebelde porque eles são uma geração rebelde porque este é o tempo de rebelião porque esta é uma dispensação de rebelião porque este é o tempo de rebelião e perversidade porque eles são um povo rebelde novamente o Senhor estabelecendo dois grupos dois povos diferentes na terra aqueles que vão obedecer vão obedecer a voz do Senhor a instrução e o comando de Yahweh e se preparam para o glorioso reino do Messias o glorioso reino de Deus e aqueles que o que quer que você mostre para eles você mostra a nuvem de Deus o sol aplaudindo os aleijados andando eles dizem não eu ainda quero ainda assim eu quero ir para o inferno para o inferno eu ainda prefiro eu escolho a iniquidade então eles vão continuar no pecado eles vão tentar caluniar os milagres eles vão tentar zombar os mensageiros se você olhar em Central Park aquela foto onde a nuvem me envolveu aquela nuvem essa foto aqui quando a nuvem veio desde o céu se você tentar zombar deles você terá zombado do próprio Deus Yahweh porque ele veio e os envolveu ou se você tentar difamá-los abusá-los ou desobedecê-los ele está dizendo você está essencialmente desobedecendo do Deus Pai o próprio Yahweh o livro do Salmos 81,12 ele diz por isso eu os entreguei ao seu coração obstinado para seguirem os seus próprios planos os seus próprios caminhos o Senhor diz que chega ao ponto aonde ele fecha a porta da graça agora mesmo a graça de Deus está se derramando sobre o Quênia como nunca antes e as nações estão ansiando por isso como hoje levantando dois aleijados de uma só vez e na semana passada três aleijados em três dias consecutivamente isso é um recorde bíblico que foi quebrado ele diz que até mesmo uma criancinha pode dizer que isto fala a respeito da vinda do Messias então se você não ouvir o que é que acontece com você? Apocalipse capítulo 20 abram comigo lá eu vou ler no versículo 15 ele diz se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida este foi lançado no lago de fogo as consequências de não ouvir a voz de Deus que está preparando o caminho para a vinda do Messias agora quer você seja um bispo um pastor não importa que país não importa você tem que responder porque a nuvem de Deus e a Ue veio você sabe que a nuvem de Deus veio somente no antigo testamento e esse é o Deus Yahweh que você adora você não pode deixar de responder para ele você não pode ignorá-lo e achar que você vai entrar no reino de Deus aqueles que não ouvirem agora e se preparar para a vinda do Messias se você não ouvir a essa voz o que acontece com você Lucas 16,23 ele diz Lucas 16,23 ele diz no Hades onde ele estava sendo atormentado ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado então ele o chamou pai Abraão tem misericórdia de mim tem piedade de mim tem misericórdia perdoa-me tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua porque eu estou atormentado neste fogo aqueles que não ouvirem agora eles estarão em agonia no fogo eles estarão em tormento no fogo tormento e agonia aleluia e ele diz no livro de Mateus capítulo Mateus 13 vamos começar em Mateus 13 Mateus 13 primeiro depois no doze versículo 4 42 ele diz novamente Mateus capítulo 13 vamos abrir lá povo abençoado para lermos juntos antes de irmos para a celebração nesta noite Mateus 13 42 quando vocês chegarem lá nós vamos ler juntos eles eles os lançarão na fornalha a dente onde haverá choro e ranger de dentes aqueles de vocês que não ouvirem agora o que é que vai acontecer com vocês ele diz serão lançados no lago de fogo Apocalipse 20 15 eles serão lançados no lago de fogo onde haverá tormento e agonia aqui agora ele diz lançados na fornalha a dente onde haverá choro e ranger de dentes então ele está falando a respeito de tormento lago de fogo agonia fornalha fornalha ardente a última vez que eu chequei a temperatura de uma fornalha uma fornalha ardente me deu um número de 1700 graus celsius então o que acontece com aqueles que se recusam a ouvir a voz de Deus agora o livro de Mateus capítulo 8 Mateus capítulo 8 12 ouça o que ele diz o livro de Mateus 8 12 ele diz mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes o que acontece com você se você decidir caluniar a voz de Deus a graça de Deus que está pedindo para você se arrepender agora e ser santo e ser justo porque o Messias está vindo prepare-se para a vinda do Messias então você rejeita essa voz o que acontece com você ele diz eles vão para o lago de fogo número 1 lago de fogo número 2 tormento número 3 ele diz a fornalha ardente ele diz agonia e tormento e agora ele diz que haverá trevas onde há choro e ranger de dentes e estas são as palavras que ele usa para caracterizar a sua situação Mateus 13 verso 50 Mateus 13 verso 50 ele diz o seguinte para aqueles que rejeitarem a voz de Deus nesta hora Mateus 13 verso 50 ele diz e os lançarão e os lançarão na fornalha ardente onde haverá choro e ranger de dentes essa se torna a característica da sua vida choro e ranger de dentes o livro de Lucas 16 24 ele diz o seguinte Lucas 16 24 aqueles que rejeitam e desobedecem a voz de Deus que desvestam-se com santidade ensinem os seus filhos a serem santos mantenham a sua família santa o Messias está vindo eles dizem não eu sou moderno meu filho é advogado meu marido ganha muito minha filha ganha muito eu não quero ser santo agora o que acontece com este grupo de pessoas que desobedecem a estes dois profetas quando você diz para ele ensine os seus filhos a ser santos ensine a sua esposa a ser santa o seu marido a ser santo a sua família a ser santa e eles dizem não nós somos modernos sejam santos ensine as suas filhas a se vestir com santidade ajuda elas não sabem você é o pai conduza o seu filho a santidade e eles dizem não não meu marido ganha um grande salário ele é um advogado médico nós queremos estilo de vida moderna nós somos povo moderno nós queremos ser modernos ou a minha esposa ela é muito dura ela ganha um grande salário ou meu filho é um grande advogado um grande médico cirurgião qualquer que seja a razão eu tenho muitas ações no mercado de ações na bolsa de valores não eu quero viver uma vida moderna quando você está envolvido neste tipo de rebelião e contestação contra Deus o que acontece com você o que acontece com você Lucas 16 24 ele diz ele diz então o chamou pai Abraão tem misericórdia de mim mas no inferno não há piedade pai Abraão tem misericórdia de mim mas naquele fogo do inferno não tem misericórdia somente aqui e agora tem misericórdia o livro de Isaías 33 Isaías 33 versículo 14 ele diz o seguinte Isaías 33 povo abençoado versículo 14 ele diz o seguinte leiam junto comigo os pecadores em Sião estão aterrorizados novamente os pecadores em Sião estão aterrorizados ele diz o tremor se apodera dos ímpios quem de nós pode conviver com o fogo consumidor quem de nós pode conviver com as chamas eternas você vê o que acontece com as pessoas que desobedecem a voz de Yahweh eu quero ir a um restaurante e comer com a minha família nada errado com isso mas e se você aconselha seus filhos e suas filhas a se vestirem enquanto você sai quando você sai com a sua família como você tem aconselhado os seus filhos a se comportar nas universidades ah nós somos modernos nós queremos que eles vivam uma vida moderna o que acontece com aqueles que me desobedecem a voz de Yahweh os pecadores em Sião estão aterrorizados o tremor se apodera deles aqueles que são ímpios quem de nós pode habitar com o fogo consumidor quem de nós pode habitar na fornalha eterna é fornalha eterna fogo eterno e o Senhor lhes dará um corpo eterno que vai ser adequado para este juízo eterno e eles terão sensibilidade eles sentirão o fogo enquanto eles estão sendo queimados na fornalha o que acontece com aqueles que desobedecem se você for ao livro do Apocalipse 14 de 9 a 11 vamos ler juntos o que acontece com os rebeldes e ele diz um terceiro anjo o seguiu dizendo em alta voz se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão eles também beberão o vinho do furor de Deus que foi derramado puro com toda a força sem mistura no cálice da sua ira lembre-se que quando eu estava em Dodoma na Tanzânia quando a igreja anglicana lá organizou uma conferência para mim e me convidaram lá com muitos dos seus pastores lá então quando eu cheguei lá naquela noite Deus me mostrou Deus o Espírito Santo descendo do céu como uma pomba e ele estava segurando uma taça branca e gloriosa aquele tipo de xícara que você usa para tomar chá então quando ele chegou perto da terra ele parou lá então a xícara estava cheia e ele derramou sobre a terra assim e ele queria que eu visse que agora ele derramou a taça da sua ira eles também beberão do vinho do furor da ira de Deus que foi derramado totalmente puro sem mistura e será atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do cordeiro então ele diz no versículo 11 de Apocalipse 14 a fumaça e a fumaça do seu tormento sobe para todos sempre não terá nenhum dia de descanso não haverá noite não haverá descanso nem de dia nem de noite para aqueles que adoram a besta os rebeldes e ele diz que será um tormento insuportável para sempre eternamente o que você precisa marcar aqui é eternamente eternamente para sempre e se você quer saber o que significa para sempre eternamente abram comigo em Apocalipse 4 9 e 10 e ele diz e toda vez que os seres viventes dão glória e honra e graças a aquele que está sentado no trono e que vive para todo o sempre então você entende que quando o Senhor diz que os rebeldes e os desobedientes que a fumaça que sobe daquele lago de fogo enxofre subirá para todo o sempre e o Senhor e o Senhor diz que a fumaça do seu tormento subirá pelos séculos dos séculos eternamente ele está implicando que o juízo daqueles que se recusarem a ouvir a esta voz será eterno enquanto Deus viver a fumaça do tormento deles vai subir continuamente então quer dizer que é para sempre porque Deus nunca vai morrer Deus vive para sempre ele nunca vai suportar o pecado ele vive para sempre ele nunca morre Deus nunca morre então enquanto Deus viver durará o tormento deles a fumaça subirá então dessa escritura você sabe que Deus nunca vai cessar de julgá-los ou seja o juízo deles nunca cessará enquanto Deus viver eles estarão sendo julgados deixe-me repetir novamente o livro do Apocalipse capítulo 4 9 10 e ele diz toda vez que os seres viventes dão glória honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo o sempre então para todo o sempre que ele usa que ele usa para descrever o juízo dos rebeldes que não ouvem a voz de Deus ele diz durará para todos sempre esta palavra para todos sempre quando a fumaça que sobe do tormento deles testificará de que eles foram rebeldes eles recusaram a Deus ele está descrevendo a duração do juízo deles com quanto tempo vai durar a condenação deles e ele está dizendo que a longevidade que a duração daquela punição no lago de fogo e enxofre é equivalente ao tempo em que Deus vive o quanto que Deus vai viver e porque nós sabemos que Deus vive para sempre eternamente Deus nunca morre ele vive para sempre então nós sabemos que todos os que se recusam a ouvir a voz do Senhor para serem santos então enquanto Deus viver aquele juízo vai continuar enquanto Deus viver no mesmo tanto o juízo deles vai acontecer e nunca vai acabar em Mateus 18 verso 8 e é por isso que ele diz o seguinte em Mateus 18 verso 8 ele agora desce aqui para dizer e pai em vista desta gravidade então ele diz por causa disso se a sua mão ou seu pé te fizerem pecar se a sua mão ou seu pé te fizerem tropeçar e cair corta-os e jogue fora ele diz ele diz é melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés e ser lançado no fogo eterno em vista da gravidade da punição eterna do juízo eterno que virá para aqueles que são desobedientes os avós de Yahweh ele está dizendo portanto se é a sua mão que te faz pecar ou o seu pé que te faz pecar ele está dizendo é melhor você amputá-los então é melhor você entrar no céu engatinhando como aleijado do que ter as duas mãos e os dois pés e ser lançados no lago de fogo no lago do fogo eterno povo abençoado enquanto estamos no livro de Mateus capítulo 8 enquanto isso vamos ao livro de Mateus capítulo 8 Mateus capítulo 8 do versículo 10 em diante ele diz ao ouvir isso Jesus admirou se disse aos que o seguiam eu lhes digo a verdade não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé eu lhes digo que muitos virão do oriente e do ocidente e se assentarão a mesa com Abraão Isaac e Jacob no reino dos céus ele está dizendo enquanto que aqueles que desobedecem a minha voz diz o Senhor Yahweh eles estarão sendo atormentados e chorando e arranjando dentes e lançado na fornalha com mil com uma temperatura de mil e seiscentos graus celsius que vai continuar queimando eternamente a fumaça do seu tormento vai durar eternamente vai durar enquanto Deus durar e Deus dura para sempre ele vive para sempre e a fumaça do tormento deles está testificando da desobediência deles quando Deus estava falando com eles a fumaça do tormento deles se levanta para sempre testificando do quanto que eles abusaram da noite da nuvem de Yahweh quando ele veio a Kishumu quando eles fizeram um convite para ele e eles abusaram deles falando de como que este povo ofendeu a eterna glória de Deus eles ofenderam a eterna glória de Deus a eterna glória de Deus a eterna a eterna glória de Deus quando ele veio para Kishumu para avançar e estender um convite para eles virem para o eterno reino do céu e eles disseram não nós somos modernos nós não queremos a nuvem nós somos povo moderno nós somos ricos nós somos nós temos dinheiro nós comemos em restaurantes nós queremos viver no primeiro mundo porque que seja razão bolsa de valores ações quando eles desobedecem a sua voz depois da nuvem quando o próprio Deus Yahweh veio para convidá-los para o reino da glória que foi preparado para eles então eles caluniaram e zombaram dele então eles cometeram uma ofensa eterna contra a eterna glória de Deus então a fumaça do tormento deles lá dentro da fornalia de fogo e chove sobe eternamente para testificar da iniquidade que eles escolheram quando Deus estendeu para eles a sua graça quando a fumaça do tormento deles sobe de dentro do lago de fogo e enxofre eternamente para sempre será para testificar que quando o Senhor enviou seus dois mega profetas com a máxima glória levantando dois aleijados por dia eles ignoravam ignoraram tentaram caluniar ignoraram e caluniaram a glória eterna de Deus que está levantando aleijados aí com glória massiva função massiva histórica na Bíblia simplesmente decretando de Nairobi abre aleijados totalmente aleijados no chão levantado levantaram hoje foram dois que levantaram hoje foram dois que levantaram em Bomet e os médicos tinham desistido totalmente então ele está dizendo que enquanto aquela fumaça estará subindo ela estará testificando dos rebeldes de como que eles foram iníquos contra a voz de Deus que foi enviada para eles como a evidência de um tremendo do poder mas aqueles que são obedientes e se humilham e se submetem a voz de Deus ele diz isso eu lhes digo que muitos virão do oriente e do ocidente e se assentarão à mesa com Abraão Isaac e Jacó no reino dos céus em outras palavras aqueles que foram obedientes a esta voz eles estarão celebrando no céu tendo um banquete e eles estarão sentados imagine se a comida se você acha que a comida desta terra é deliciosa qual mais deliciosa e acreditavelmente deliciosa é a comida do céu eles estarão celebrando no céu com grandes celebrações sentados com Abraão Isaac e o Messias está lá e o Espai está lá na Nova Jerusalém desfrutando usando coroas de glória usando coroas de justiça usando coroas de regozijo adorando com a maior melhor adoração e a evidência é clara veja a nuvem na sua tela a nuvem de Kisumu a nuvem que visitou a evidência é muito clara todos podem ver e saber que Yahweh veio até mesmo uma criança isso é histórico o que vocês estão vendo na sua tela é história porque ele somente veio a Israel assim olha isso olha isso até uma pessoa estendeu a mão lá para que as pessoas possam saber que foi registrado filmado ao vivo uma pessoa até levantou uma mão para que você pudesse saber que isso é um vídeo foi gravado em vídeo ao vivo por quê? ele está estendendo um convite para você querendo que você saiba que o reino de Deus está próximo enquanto que os outros os rebeldes estarão sendo atormentados aqueles que ignoraram esta visitação esta visitação suprema em outras palavras aqueles que ignoraram Deus Pai mas aqueles que são obedientes Apocalipse capítulo 19 é isso que eles estarão fazendo no reino do céu apocalipse apocalipse 19 9 é o que ele diz então o anjo me disse escreva bem-aventurados os que são convidados para o banquete de casamento do cordeiro e ele disse e acrescentou essas são as verdadeiras palavras de Yahweh significando que haverá celebração no reino de Deus você estará sentado a mesa do jantar já está preparada e você estará lá se regozijando enquanto que aqueles que desobedecem esta voz estarão em tormento absoluto em tormento total Lucas 22 30 ele diz o seguinte ele diz versículo 29 a 30 eu lhe darei um reino assim como meu pai me concedeu para que vocês possam comer e beber na minha mesa aleluia nós vamos comer e beber com o Messias estaremos sentados lá celebrando e adorando no reino de Deus adorando com o Messias adorando a Deus e ele diz que em algum momento o próprio Jesus vai sentar-se com ele na sua mesa para que você possa comer e beber na minha mesa no meu reino celebrando eternamente com o Messias enquanto que aqueles que desobedecem essa voz agora ah eu quero ser moderno eu quero que meu filho minha filha seja moderno minha filha advogada ela ganha muito dinheiro eu não quero forçar ela esse negócio de religião ah meu marido ganha muito minha esposa ganha muito qualquer que seja razão aqueles que desobedecerem a fumaça do tormento deles subirá para sempre eternamente para testificar testificando de como eles rejeitaram a voz de Deus enquanto que aqueles que são obedientes estarão celebrando com Jesus adorando a Jesus e ele disse mais para frente e eles se assentarão em trolos julgando as doze tribos de Israel saberá aqueles que estarão com Jesus celebrando com Jesus adorando a Jesus e servindo ao Senhor eternamente em uma celebração ininterrupta ei ah meu marido ganha muito dinheiro nós não temos como ser santos ah minha esposa ganha muito dinheiro nós não podemos ser santos ah os meus filhos meu filho ganha muito dinheiro eu não quero forçá-los minha filha o tormento deles subirá enquanto Deus viver em outras palavras será eterno enquanto que para você eternamente haverá jantares de celebração na mesa do Senhor comendo uma refeição como Jesus você pode imaginar o quão delicioso o alimento da terra é delicioso para você quanto mais o alimento do céu e lembre-se que o corpo glorioso e eterno que você tem não vai precisar dessa comida mas aquela comida será para comunhão para júbilo para celebração para que você se regozijem recentemente quando o Senhor me mostrou o céu a uma distância ele me mostrou o céu foi tão poderoso eu vim ao vivo e disse eu não tenho como descrever é indescritível a uma distância deixa-me descrever um pouco a respeito disso a uma distância somente a glória de Deus que estava resplandecendo lá o resplendor eu não posso descrever para vocês e o verde lá a paisagem é verde maravilhoso indescritível onde você vai desfrutar da criação de Deus eu amo a nova Jerusalém aleluia porque você não deveria se arrepender e entrar na glória há tanto que eu nunca descrevi para você tremendo povo abençoado enquanto a fumaça do tormento deles vai durar eternamente vai subir eternamente tormento eterno haverá choro e choro e pranto e atormentados em agonia e dor for nada ardente e não tem nenhum dia de descanso ninguém vai poder dizer não vamos dormir agora e descansar eu vou continuar a punir-nos amanhã não não há nenhum descanso nenhum dia de descanso enquanto que para vocês a igreja aqueles que ouviram obedeceram esta voz e receberam a justiça e a santidade obedeceram e se prepararam com sinceridade e seriedade para a vinda do Messias para vocês é isso que vai acontecer o livro do Apocalipse e eles cantavam um novo cântico dizendo você estará lá e haverá um grande avivamento você pode imaginar a reunião de avivamento em Nakuru Menegai e algumas vezes está lotado eu não sei quantos milhares de pessoas nós temos naquela reunião está lotado e então a adoração começa então as pessoas estão chorando e adorando e as pessoas se prostrando no rosto em terra você pode imaginar quão doce é a adoração mas ele está dizendo que a adoração lá será a adoração mais doce de todas não há nenhuma comparável a essa eles estão chorando lágrimas lágrimas de alegria por causa da doçura quando eles estão adorando a Jesus enquanto que aqueles que são obedientes a esta voz Apocalipse 9 5 eles estarão adorando eternamente ele diz Apocalipse 5 9 tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens que procedem de toda tribo língua povo e nação cânticos doces vocês estarão adorando eternamente haverá cultos de avivamento com bilhões de anjos e todo tipo de instrumentos doces violinos aleluia aleluia vocês nunca viram esqueça os cultos de avivamento desta terra aqueles dos céus serão os cânticos de adoração mais elevados uma vez o Senhor me fez ouvir a adoração dos céus e um sonho e eu me lembro que eu chorei no sonho e quando eu acordei eu continuei chorando de quão doce era aquele cântico aquela adoração com os anjos a voz dos anjos aqueles que entram no céu enquanto que os outros estarão sendo atormentados eternamente aqueles que ouvem essa voz e entram no céu apocalipse 5 apocalipse 5 13 diz tudo o que está o que está o que está o que está no céu você conhece a música o que está no céu o que está no céu você estará cantando e para todos sempre você estará se regocijando celebrando todos os dias para testificar de que quando a voz de Deus veio você ouviu e você obedeceu você não caluniou e desobedeceu não e ele diz no livro de Lucas 23 43 23 42 43 ele diz então ele disse Jesus lembra-te de mim quando entrares no teu reino 42 de Lucas 23 então Jesus lhe respondeu eu lhe digo hoje você estará comigo no paraíso nós vamos desfrutar do paraíso aleluia nós vamos desfrutar do paraíso aleluia então se você quer receber o Senhor agora porque não temos tempo apenas repita esta oração eu vou continuar esta mensagem na sexta-feira diga poderoso Senhor Jesus eu me arrependo de todo o pecado e te recebo em meu coração como meu Senhor e meu Salvador precioso Jesus eu te peço para estabelecer a justiça em mim e estabelecer o sangue de Jesus em meu coração eu te recebi no meu coração nesta noite como meu Senhor e meu Salvador Senhor quebranta o meu coração para que eu possa continuar obedecendo a voz de Deus que o Senhor enviou à terra para que eu possa me preparar segundo a instrução da voz que o Senhor enviou à terra agora para que eu possa entrar no eterno reino de Deus no paraíso de Deus para que eu nunca vá para o lago de enxofre a dente mas para que eu possa me sentar contigo na tua mesa e ter uma celebração contigo Senhor tu prometeste no livro de João capítulo 14 que tu irias preparar mansões para nós do céu para que eu pudesse morar naquelas mansões do paraíso que tu preparaste para mim Senhor tu prometeste no livro de João capítulo 14 de que onde tu estás nós que te obedecemos também estaremos contigo para que eu possa ter comunhão contigo onde tu estás no reino do paraíso para que eu não esteja no inferno com o diabo e o anticristo e o falso profeta e com os demônios para que eu esteja no paraíso de Deus no reino de Deus adorando a Deus em cultos de avivamento diários de adoração cultos de adoração e avivamento diariamente no poderoso nome de Jesus eu nasci de novo hoje amém se você disse esta oração eu te abençoo o eu te abençoo o eu te abençoo Obrigado.